Esse cidadão foi detido na noite de ontem por equipes da Guarda Civil Metropolitana após ameaçar a sua ex-companheira com uma arma branca, furtar e roubar a mesma e agredi-la. Diante dos fatos, ela estava no terminal rodoviário desesperada, procurou atendimento às nossas equipes e, juntamente com ela, as equipes deslocaram até a sua residência e, chegando ali, o mesmo ainda estava lá no local cometendo mais furtos, tentando furtar as joias dela. As equipes adentraram a residência, ele tentou fuga subindo ao telhado desta casa e das casas de vizinhos, mas não logrou o êxito, né? A equipe conseguiu fazer a detenção do mesmo e encaminhar à delegacia da mulher. Ou seja, além de agredir e ameaçar a ex-companheira, ele estava furtando a ex-companheira. Exatamente. Ele não se contentou somente em ameaçar e tentar contra a vida dela com a arma branca, mas também furtou pertences dela, como celulares, joias, cartão de crédito. Já tinha ido ao banco, feito saques, né? Como mostra as imagens aí, uma grande quantia em dinheiro. Mas, graças a Deus, ela conseguiu o apoio da Guarda Civil e logramos êxito em fazer a detenção do mesmo. Ele já tem antecedentes, comandante? Ele tem antecedentes criminais já, né? E a mesma foi até a rodoviária, porque quando, em primeiro momento, quando ele tentou contra a vida dela, ele falou que iria fugir da cidade de Goiânia com destino a sua terra natal. Então, ela foi até ali a rodoviária tentando encontrá-lo, encontrou as nossas equipes, solicitou apoio e, diante desse apoio, nós conseguimos fazer a detenção dele e encaminhar à delegacia da mulher. Aí, né? Nesse período de pandemia, aumentou o índice de ocorrências relacionados a problemas de violência doméstica, comandante? Infelizmente, ô Loares, com a quantidade de pessoas mais tempo dentro da sua residência, a Patrulha Mulher Mais Segura da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia, né? Nos relatou que teve um aumento de mais de 37% dos casos de feminicídios e tentativas e agressões, né? por cônjuges às mulheres aqui na nossa capital. E muito disso, né? Se dá pela pandemia. E é algo até que nós utilizamos agora, um momento de grande audiência da DV Record, para conscientizar toda a população, principalmente os homens, né? Que nós, enquanto seres humanos, temos que amar o próximo, amar um ao outro. Principalmente as mulheres, que é aquelas que nos dão a vida, né? Nós temos que honrá-las e não agredi-las.